Vamos falar um pouquinho de reversibilidade. O processo que nós vamos chamar de reversível, ele é um processo cuja direção pode ser invertida, a partir de mudanças infinitesimais em alguma propriedade no sistema ou nos seus arredores, sem que isso cause aumento na entropia. Então, quando o processo for reversível, nós podemos dizer que a variação total de entropia vale zero, ou seja, não há variação na entropia. E o outro caso, que é o outro caso oposto, é o seguinte, quando a variação de entropia for maior que zero, esse processo nós vamos chamar de irreversível. Então, é assim que nós vamos distinguir os dois processos, um irreversível e o outro irreversível. olhando para a variação de entropia do universo. Aonde? Por universo aqui, por universo, é o sistema que nós estamos estudando. O sistema que estamos estudando, somando todas as partes dele, nós vamos chamar de universo. O exemplo anterior era um caso desse. Nesse caso aqui, nós tínhamos dois sistemas. Então, o universo aqui é composto pelo sistema A e pelo sistema B. E, quando nós retirávamos a partição, o que aconteceu? Aconteceu que houve, a entropia do A aumentou e a entropia do gás B também aumentou. De maneira que a entropia total, a variação da entropia do A e a variação da entropia do B, dá o dobro, 2NKLN de 2. Então, essa entropia aqui é a entropia do universo. E ela é maior que zero. Então, esse processo de retirar a partição e deixar o gás A e o gás B se misturarem, é um processo irreversível. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, Não tem como, depois de retirar a partição, fazer com que o gás A vá para o lado, volte para o lado de onde ele estava, e o gás B também volte para o lado de onde ele estava. Não tem como fazer mais isso. O processo é irreversível. Então, todo processo irreversível, ele implica em ganho de entropia, em aumento da entropia. E o processo que é reversível, ele é o processo em que a entropia do universo vale zero. Então, quando a entropia do universo for zero, esse processo é reversível. E como distinguir um processo reversível de um processo quase estático? O que nós podemos dizer é que todo processo reversível, ele é quase estático, mas nem todo processo quase estático é reversível. Um exemplo é, por exemplo, a compressão infinitesimal de um gás em um cilindro. Você pode estar comprimindo o gás de maneira quase estática, infinitesimalmente. Só que, se houver atrito entre o pistão que você está empurrando e as paredes do cilindro, pode ser que ali haja o quê? Um atrito, e esse atrito vai gerar ganho de entropia. Gerando ganho de entropia, o processo é irreversível. Então, neste caso, mesmo a compressão sendo um processo quase estático, ela é irreversível. Então, a conclusão que nós tiramos é que todo processo reversível, ele é quase estático, mas nem todo processo quase estático, ele é irreversível. Essas são as nossas referências. E até a próxima aula.